Vamos conversar com a Tissi, que está conosco ao vivo. É ela que está? Cadê a imagem da Tissiana? Isso. Bem, pelo visto, está na PR 445, proximidades da UEL, pelo que eu estou vendo. Está com a Polícia Rodoviária Estadual. Tissi, vamos lá. Movimento nas estradas devido ao carnaval. A polícia já está pronta para receber esse aumento de fluxo de veículos. Bom dia. Bom dia para você, Diogo. Um bom dia a todos. Inclusive, bom dia para quem já vai pegar a estrada e já vai garantir hoje como o primeiro dia de carnaval. E atenção para os motoristas que já pegam a estrada hoje, porque tem reforço no policiamento da Polícia Rodoviária Estadual. Como a gente já está vendo por aqui, começa a operação carnaval, começa hoje, vai até o dia 1º de março, quarta-feira de cinza. Porque hoje é dia que o pessoal sai, mas quarta-feira de cinza é dia que o pessoal volta. Então vai ter reforço aí nos 2.400 quilômetros das rodovias estaduais. Aqui da região norte e também no norte pioneiro. Tem reforço nos 12 postos da Polícia Rodoviária Estadual, tem reforço com o Votan, tem reforço com o Canil. Então o motorista precisa realmente ficar atento. E não precisa ficar atento só porque tem fiscalização nas rodovias, não. Precisa ficar atento para evitar acidentes, porque isso pode ser ali crucial, momento ali importante entre a vida e a morte. Ele tem que pensar nele e tem que pensar no outro ali. Mas quem vai falar mais sobre como vai funcionar essa operação é o Tenente Rodrigo Pereira, da Polícia Rodoviária Estadual. Bom, Tenente, como vai funcionar essa operação? Vão ter blitz, vão ter pontos de parada? Um bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, a Polícia Rodoviária Estadual, ela estará com fiscalização em todos os 56 postos da Polícia Rodoviária do Paraná. Então estaremos trabalhando com equipes de blitz, equipes de bloqueio, para poder propiciar uma segurança nesse carnaval a todos os usuários das rodovias. A gente está vendo aqui que tem muita gente que está com o farol aceso, mas tem gente que vê a polícia, acende o farol. Esse é um dos pontos que vocês vão bater o pé em cima mesmo, né, de fiscalização. Com certeza. Muitas pessoas ainda estão em dúvida se está valendo ou não a lei, mas ela está em pleno vigor e a Polícia Rodoviária continua fazendo a fiscalização. Cabe que a gente também ressaltar que é o farol de luz baixa. Não é aquela luz de posição que seria o primeiro clique do sistema de iluminação do veículo. Será que ele é o segundo clique? Então, o farol baixo, não cabendo outros tipos de iluminação, tais como o farol de milha, farol de neblina. O que mais que vocês vão ficar atentos nas rodovias e que o motorista também precisa ali se preocupar? A fiscalização da Polícia Rodoviária, ela vai ser bem vasta, mas com certeza, por se tratar de uma festividade, aonde muitos condutores realmente ainda costumam ingerir bebidas alcoólicas nessa época, a Polícia Rodoviária fará uma intensificação com o equipamento de etilômetro para coibir essa prática que ainda gera acidentes. Lembrando-se também ali que uma simples notificação, ela pode chegar a aproximadamente 3 mil reais o valor da notificação, podendo também ensejar na questão criminal. E também cabe ressaltar que hoje, ao condutor que simplesmente se recusar a fazer o teste de etilômetro, ele também já pode ser penalizado por isso. Além disso, tem outros comportamentos de risco que ainda hoje, depois da gente falar tanto, tem motorista que insiste, né? Ultrapassagem local proibido, excesso de velocidade, o PRE também vai estar de olho. Com certeza, e para isso estaremos trabalhando também com diversos equipamentos e radares ao longo de todas as nossas rodovias. Sabemos que essas ainda são as principais causas de acidentes, o excesso de velocidade e a ultrapassagem local proibido. Mas a polícia rodoviária estará fazendo um trabalho bastante reforçado nesse sentido. O ano passado foram 27 acidentes, 29 feridos, um morto. Quer dizer, esse ano, tudo pra tentar abaixar essa estatística? Sim, a polícia rodoviária trabalha pra isso, pra reduzir cada vez mais essas estatísticas. Mas dependemos principalmente do condutor, dessa conscientização dos condutores. A gente sempre dá aquelas orientações preventivas. Então, o condutor, ele, antes de sair de casa, antes de pegar as rodovias, faça aquela manutenção preventiva e seja atento ao óleo, à água do veículo, principalmente aos pneus, lembrando-se também do estepe. Após isso, o condutor, ele tem que estar em condições físicas e psicológicas de pegar a estrada e depois disso, a respeitar o nosso código, respeitar as nossas leis. Muito obrigada pelas informações e redobrar a atenção também, porque a gente consegue ver aqui hoje, por exemplo, que o tempo está bem instável, viu? O nosso repórter cinematográfico, Valdemar Oleireto, está mostrando pra gente que aqui dá pra ver que o dia teimou ali em clarear, o sol ainda está teimando em aparecer até agora, mas eu não vou dar uma de moça do tempo, não, porque eu não vou me arriscar. Mas o dia está nublado e agora a gente vai ver, então, eu vou devolver a bola pra cá, Tulin, que vai contar pra gente. Tulin, aqui na rodovia o pessoal tem sempre que redobrar a atenção, principalmente agora com esse tempo instável. Mas eu te pergunto, o tempo vai continuar instável agora no carnaval? O pessoal vai ter que pular ali com guarda-chuva? Ou aquele solão que castigou a gente esses dias vai voltar a aparecer? Passo essa bola pra você. Obrigada, Tiziana. Dá pra gente ver ao vivo ali que realmente a nebulosidade no céu está bem diferente do que a gente viu no restante dessa semana. Tem bastante nuvem no céu e é isso que a gente vai ver nesse feriadeu. Então, eu vou te ver no céu.